Bom dia pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Bonsaí Né Brasil Nós sempre falamos isso, que o bonsaísta, ele é bonsaísta, sempre tem uns adênio, é criador de abelha também E eu quero mostrar para vocês que eu também sou criador de abelha sem ferrão Aqui é a abelha urussu, está vendo? É uma abelha sem ferrão, observem aqui, não tem ferrão essa abelha, é uma abelha nativa brasileira Essa aqui, a família estava muito fraca, aí o que é que eu faço? Normalmente eu tiro cria, tiro disco de cria, dois ou três discos de cria de uma que está forte Coloca naquela que está fraca e em outra caixa nós doamos campeira Então essa abelha aqui, ela recebeu dois discos de cria de outra colmeia E a colmeia que estava nesse local aqui, nós batemos na caixa, ela sai da campeira E colocamos aquela que tem pouca abelha com novo disco de cria e colocamos no lugar para poder ela se fortificar Então aqui eu doei, nessa aqui, cria nova, dois discos de cria e doei também campeira Por que campeira? Campeira vai fazer com que as abelhas trabalhem e a colmeia voltem a fazer seu círculo normal Trabalhar, ter a rainha, ter bastante operária para poder nutrir a rainha E trazer alimento para a colmeia e fazer com que as novas crias se tornem novas abelhas E continuar aquele ciclo que vai continuar fazendo com que a colmeia permaneça forte Então essa aqui é uma abelha urussu, é uma abelha urussu que acabamos de fazer isso Eu vou tentar abrir outra, se tiver em condições, eu quero mostrar a vocês, ok? Espero que isso é mais uma das minhas atividades, das minhas artimanhas Quem gosta da natureza sempre está mexendo, tentando manipular de uma maneira ou de outra Então a manipulação hoje não é do bonsai, é sim da abelha sem ferrão brasileira Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço! Obrigado!